Então, o que falar de um 5-0, a superioridade absoluta do Uruguai? O que você poderia falar? É difícil explicar esse tipo de derrota, porém, nós levamos três gols nos últimos dez minutos. Até os 35 minutos do segundo tempo, eu acho que não é que a gente controlou a partida, mas jogamos diferente do primeiro tempo, fomos com uma marcação um pouco mais alta, com mais pressão. Então, a derrota não pode apagar o que fizemos de bom. Muitos jogadores estreando, encerramos a partida com três jogadores de 23 anos, um com 22, dois com 22 e um com 21. Então, são quase sete jogadores, sub-23, num processo iniciado no ano passado para ter uma seleção mais jovem. Hoje somos a terceira seleção mais jovem da Copa América, então temos que continuar trabalhando e continuar com o processo. Acho que muitas seleções passaram por esse processo e cabe a nós sofrer como estamos sofrendo. Acho que seria importante não botar a pressão nos jogadores. Acho que temos que deixar eles trabalharem tranquilos, porque são jogadores que estão adquirindo minutos dentro de uma competição importante, como é a Copa América. Temos a última partida, na segunda, teremos que lutar e tentar sair daqui com pelo menos uma vitória, que faz dez anos que a Bolívia não consegue uma vitória na Copa América. Oi, aqui, Maurício Panosso para a Red Uno. Boa noite. O que falar para os torcedores bolivianos, considerando que, mesmo que no desenvolvimento, a Bolívia mostrou um pouco mais que diante dos Estados Unidos, o resultado é terrível. Acho que a crítica da Bolívia já está aí. Então, o que falar para eles, considerando que vem as eliminatórias, essa é a última partida contra o Panamá. Bom, como foi com o Brasil também, na última partida das eliminatórias, no Brasil foi 5-0 para o Brasil, como foi com a Argentina, jogando em La Paz. Eu acho que todas as seleções passaram por um processo. Eu acho que temos jovens que podem melhorar muito. No final, eu fiquei aí falando um pouco com o Bielsa, e ele elogiou os nossos jogadores, sobretudo os jovens, e nós temos que continuar, temos que continuar trabalhando. Se com cada derrota, vamos falar de mudanças, eu acho que a Bolívia vai ficar como ficou aí nos últimos 30 anos. Então, temos que continuar com o processo, continuar trabalhando. Hoje, jogamos contra, para mim, uma das melhores seleções do mundo, neste momento. Uma seleção que é favorita para ganhar a Copa América. Lutamos, competimos até onde conseguimos. E, bom, alguns detalhes aí, alguns erros que a gente fez, dois gols de bola parada, dois do lateral, dois gols chegaram do arremesso lateral, nós estávamos com a bola na mão, e acabamos dando o contra-ataque para eles. E, bom, para os torcedores, o que falar? Estão tristes, acho que estão também decepcionados como resultado, desapontados, mas seria bom deixar os jogadores trabalharem tranquilos. E, se querem falar de alguém, falem de mim, do treinador que eu sou mais velho. Mas os jogadores têm que trabalhar. eles têm um futuro brilhante lá na frente, nós estamos aqui para trabalhar cada dia mais e trabalhar o triplo do que estamos trabalhando para que as coisas possam melhorar também. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Martín Guinness Escobar, da Independência Hispana de Selecção do Chile. Você falou das semelhanças contra a primeira derrota contra os Estados Unidos, os gols cedo, de bola parada. Então, como você pensa que está melhorando a Bolívia? Quais são as conclusões positivas para um processo mais longo como as eliminatórias ou a possível Copa do Mundo? Bom, nós temos jogadores de qualidade nas últimas duas partidas, quatro, nas últimas quatro partidas. A gente errou gols, desculpem, levamos gols antes dos dez minutos na partida e com o time jovem, isso fez com que as coisas já sejam um pouco mais complicadas lá no gramado. Porém, no segundo tempo, como já falei, a gente melhorou. Foram 35 minutos com mais pouso de bola. E, bom, não é fácil contra uma seleção que pressiona muito, pressiona no campo tudo. São jogadores acostumados a fazer isso, jogadores que vêm de ligas importantes no mundo, que têm mais experiência do que nós e, bom, cabe a nós trabalhar, tentar melhorar cada dia, fazer com que os jogadores entendam as derrotas também, que fazem parte do processo, que fazem parte da vida e continuar trabalhando e tentando melhorar. oi, prazer, Rafael Venteria para a Zona Mixta Esportes. Como você se sente com esse resultado, essa partida e como impacta na base no alicerce que você quer ter para o 11 inicial? Bom, é um processo de rejuvenescimento que nós estamos levando adiante. paciência, é uma derrota dolorida, cinco gols, mas não podemos abaixar os braços, não podemos abandonar, temos que continuar trabalhando, temos mais uma partida e não é fácil explicar as derrotas também. no entanto, eu acho que estamos ganhando experiência, tem jogadoras que estrearam hoje na Copa América, temos 15, 16 jogadores que estão com a sua primeira Copa América jogando contra times fortes, times com já uma experiência, uma bagagem maior do que a nossa e vão trabalhar, tentar melhorar para os próximos três dias, enfrentar bem ao Panamá, tentar fazer uma grande partida e como falei, talvez levar uma vitória para a Bolívia. Oi, Julio César Lozada para a RDC Deportes da Bolívia. Sem conhecer o dia a dia e o trabalho que vocês fazem com o seu time, mas você ainda não encontrou o time ideal considerando a quantidade de mudanças que tem de uma partida para a outra? Bom, estamos tentando encontrar o time ideal. acho que temos uma licença, tivemos jogadores um pouco desgastados na última partida contra os Estados Unidos e aí a gente mudou um pouco. Mas a equipe que jogou hoje eu acho que é a base que temos para as próximas partidas também, para o jogo contra o Panamá os jogadores jovens que estrearam que jogaram hoje fizeram uma boa partida dentro do que poderiam fazer. Competiram contra grandes jogadores, ganharam minutos, então a próxima partida eu acho que aí a gente já começou a ter o alicerce e trabalharemos por isso. Boa noite, Le Ortiz. Primeiro, gostaria de dizer que fizeram um bom papel e também agradecer como uruguaio que você falou que somos uma seleção favorita e gostaria que você contasse como foi essa vitória do Uruguai que foi com muitos gols. Bom, o Uruguai é favorito por tudo que eles estão fazendo, o trabalho que está fazendo o Bielsa também como os jogadores e o momento dos jogadores também. 26 jogadores do Uruguai, acho que só um joga no Uruguai, ou só dois. Os outros jogam todos o Uruguai fora, em grandes clubes, em grandes ligas. jogadores, nós temos quatro jogadores que estão jogando fora, e, bom, isso dá uma experiência a mais, quando você conseguir chegar a uma grande liga e jogar contra grandes jogadores. Sobre a partida de hoje, bom, foi uma partida que, mais uma vez, a gente levou um gol antes, os seis minutos de bola parada, que o que mais treinamos também são bolas paradas. Mas, bom, o Uruguai tem jogadores com força física, mais altos, que conseguiram aproveitar isso. É uma partida dolorida, os jogadores estão tristes, como o placar, com tudo que aconteceu no campo, mas temos que ir com uma parte boa também. Conseguimos competir um pouco, alguns jogadores ganharam mais minutos, isso vai dar mais experiência para eles, e nada, continuamos trabalhando, como falei antes, para tentar fazer com que as coisas melhorem, encerrar bem a Copa América e se preparar bem para as eliminatórias. Boa noite, Brian Hoyos, da BNN e da Bolívia. Uma pergunta tática, o que você desenhou taticamente, deu certo ou não? E qual poderia ser o desenho tático para o jogo contra o Panamá, considerando que a Bolívia perdeu contra os Estados Unidos e o Panamá derrotou os Estados Unidos, então, um adversário difícil. São partidas difíceis, as seleções que estão aqui são as melhores, da CONCACAF e da América do Sul, e eu não assisti o jogo do Panamá, mas acho que fizeram uma grande partida de entrega para vencer. nós não podemos sair muito da linha de cinco porque temos laterais com essas características um pouco mais ofensivas, eu acho que o sistema defensivo também se encaixa melhor, jogando com três defensores, tentamos usar a linha de quatro para fechar os laterais também, que jogam muito pelas bandas e a bola sempre chega na área, então eu acho que a gente não levou gols assim de cruzamento, a gente fechou bem, mas eles têm jogadores que desequilibram em um espaço curto de jogo, como foi o quarto gol do Balberdi, que saiu por trás, entrando por dentro e acabaram finalizando o goleiro, mas a ideia era fechar as bandas e os laterais e eu acho que aí a gente trabalhou bem, mas uma vez são jogadores que jogam em um espaço pequeno do campo, encontram espaços, atacam bem as costas dos defensores, dos zagueiros e nós então também temos que melhorar nisso, algumas coisas, principalmente em termos de cobertura, mas a gente tem que trabalhar mais e nos preparar bem para a próxima partida também, porque para nós é uma final, é uma partida que temos que ver como uma final, até porque seria bom sair daqui com uma vitória. Oi, Roberto Morales para a Rádio do Plata de Buenos Aires. você falou de um processo de rejuvenescimento da seleção, então, você pensou em termos de prazos para que a seleção de Bolívia possa encerrar esse processo e possa começar a recuperar a imagem que já teve em momentos do passado? o processo não depende só da seleção, depende da liga também que um país tem. Os jogadores, para nós, seria melhor que chegassem aqui para a seleção mais preparados também. Nós estamos falando internamente na federação com os clubes também, estamos sempre em contato, eu acho que fisicamente já melhoramos muito, porque o futebol não é só resultado, o que se faz do campo e o que se faz também fora dele com a preparação dos atletas. Infelizmente, nós não temos uma liga nacional sub-20, também não sub-17 e também não sub-15. Os jogadores se preparam aí em microciclos, uma vez a cada três, quatro meses, se reúnem para fazer um microciclo. Então, temos essa dificuldade também na Bolívia. Então, bom, um processo não se dá em três, quatro, cinco meses. Um processo não se dá em três, quatro, cinco meses. É um ano, dois anos, talvez seis anos para a próxima Copa de 2030, como aconteceu com a Jamaica. A Jamaica chegou a uma Copa do Mundo com um treinador brasileiro e eles começaram a se preparar oito anos antes para chegar até a Copa do Mundo e aconteceu também com o Panamá, um pouco mais para trás, com a Costa Rica. Eu acho que isso aí é um processo verdadeiro. Lá na Bolívia, nos últimos dez anos, passaram dez treinadores e não se pode ter um treinador por cada ano. Eu acho que esse aí não seria um processo. Não precisa ter que aguentar até o final, ter que sofrer todos juntos para que um dia a Bolívia possa voltar à Copa do Mundo. Eu acho que esse daí seria um verdadeiro processo. Última pergunta, Omar Cabrera da AM930 de Nova Iorque. Hoje, um colega falou das eliminatórias que estão muito perto, mas também você fala dos processos e dos tempos. E na vida mesmo, acontece que às vezes você tem que ajudar os processos para eles acontecerem mais rápido em alguns momentos. Então, com a sua experiência, qual seria essa maneira de ajudar para que a Bolívia possa ir mais rápido para ter acesso ao grande nível do futebol e para que o país tenha uma alegria. Obrigado. Bom, eu acho que são quatro anos que eu estou na Bolívia, dois anos e meio, eu fui o treinador do Bolívar, por isso que eu estou aqui também na seleção. E as coisas estão melhorando. Em quatro anos já melhoraram, os times bolivianos estão competindo mais nas Copas Internacionais, como a Libertadores, na Sul-Americana, mas temos que levar em conta que das seleções que estão jogando aqui, poucos jogadores jogam na América do Sul, a maioria está no futebol da Europa. O Uruguai tem só um jogador que está no Uruguai, a Argentina tem dois, o Brasil tem um ou dois, as grandes seleções estão assim. E nós temos que competir com esses jogadores, atletas que estão lá na Europa, em grandes clubes, em ligas com uma intensidade impressionante, que jogam em estádios bons, um pouco diferente do que está acontecendo na Bolívia. Mas, como falei antes, a federação está com programas, um deles é um projeto para a reestruturação dos estádios, e acho que estão fazendo isso. O próximo passo é que não todos os times na Bolívia tem GPS, só seis, de 16 ou 18 times ou clubes. Isso aí seria bom, ter os dados dos times, porque no mundo todo se trabalha com GPS hoje em dia. Melhorar a liga, como falei antes, ter uma liga nacional para os garotos sub-20 seria importante. Vamos ver se a gente conseguir neste ano sub-17, sub-15. Acho que isso aí faria com que a gente pudesse crescer mais um pouco. O povo boliviano é um povo sofrido em relação com o futebol, porque faz 30 anos que a Bolívia não visita uma Copa do Mundo, faz 10 anos que não vence uma partida na Copa América. Então, eu acho que os processos que atravessou a Bolívia nos últimos anos não foram processos verdadeiros. Um processo verdadeiro precisa de tempo, precisa de sofrer, que as pessoas estejam juntas. E às vezes não é fácil não, porque às vezes é mais fácil criticar uma pessoa que você não conhece do que falar bem dela. Isso aí faz parte do ser humano em geral. Então, você está falando da consciência general. É sim, se precisa de uma consciência geral para que a Bolívia possa algum dia voltar para a Copa do Mundo, possa lutar mais um pouco na Copa América e talvez ser protagonista dos times locais na Copa Libertadores. Eu ainda estou esperando isso acontecer neste ano, mas para os processos você tem que dar tempo, você precisa de anos de trabalho para que, no final, possamos ter felicidade. Não sei se isso vai acontecer comigo ou com outras pessoas, mas eu espero que algum dia possa acontecer. Um treinador comandando a Bolívia, bom, que tenha tempo para trabalhar e organizar bem as coisas como a gente está tentando fazer aqui. Obrigado.